Seca Kama Estados Unidos realizam exercícios com 28 navios de logística reservados para conflitos de larga escala. Em uma mobilização sem precedentes na história do país, a Marinha dos Estados Unidos anunciou exercícios de ativação de sua frota de navios logísticos reservados para casos de conflito de grande escala. O Comando de Transporte da Marinha dos Estados Unidos anunciou nesta semana, a ativação de sua numerosa frota de barcos logísticos e de transporte que mantém na reserva para conflitos de grande escala. A mobilização se realiza para comprovar o estado operativo dos barcos destinados a transportar grandes contingentes de tropas e material bélico. Os navios contêm muitos equipamentos considerados obsoletos, que serão colocados à prova. O treinamento de pessoal é outra necessidade. Os navios são movidos a vapor e, portanto, há escassez de operadores qualificados no mercado de hoje em dia. A maior parte dos navios reativados pertence à Reserva da Marinha dos Estados Unidos. Este grupo de 46 navios é mantido permanentemente em estado operativo reduzido, para que possa ser ativado no curto prazo. No total, 22 dos 28 barcos ativados para o exercício são da reserva, que constitui cerca de 48% da frota logística. O deslocamento total dos barcos ativados chega a mais de 1,25 milhões de toneladas, de acordo com o Comando de Transporte da Marinha dos Estados Unidos. Aqui está uma lista de todos os navios que foram ativados para o exercício, deslocando mais de 1,25 milhão de toneladas, de acordo com as fichas técnicas da Administração Marítima e do Comando Militar dos Estados Unidos. Ainda não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL